Oi pessoal, Raquel Educação Canina. Hoje eu tô aqui pra fazer pra vocês um pequeno tutorial sobre esse modelo da E-Color Technologies, que é a Easy Educator. Esse modelo aqui, ele pode ser usado pra um cachorro ou até pra dois, três ou quatro cães, tá? Ela é programável pra quatro cães, o que eu vou mostrar pra vocês hoje é esse modelo aqui pra uso com dois cães. Pra começar, eu quero falar pra vocês que ela tem exatamente a mesma intensidade da Mini Educator, desse modelo aqui que eu sempre falo pra vocês, tá? Basicamente, as diferenças entre esses dois equipamentos são o controle na ergonomia, então a Easy, ela é em pezinha assim, ela tem uma dinâmica um pouco diferente, o dial dela é aqui em cima, e a Mini Educator é assim, tá? Redondinha, com só dois botões na lateral. Então a Mini Educator pode ser programada até pra uso com dois cães, que é o máximo, e a Easy pode ser programada pra uso até com quatro cães. Tanto que a gente tem a 900, 902, 903, 904. Quem usar a Easy no início, se quiser usar pra um cão só, e eventualmente comprar um segundo colar, terceiro, quarto, e parear, não tem problema. No caso da Mini Educator, você só consegue fazer isso até dois cães, tá? Então, só pra vocês terem uma ideia, esse é o tamanho do colar da Mini Educator, que é essa daqui, tá? Que é exatamente o mesmo tamanho de colar da Easy, são exatamente iguais, tá? Então a intensidade dela é igual, é tudo igual. A diferença é que a Easy tem algumas outras funções. Na verdade, ela tem algumas funções já pré-programadas, por exemplo, no caso da Mini Educator, você vem com ela de fábrica pra estímulo e vibração, e a Easy você vem em estímulo, vibração e tom, tá? Já dentro, você tem essas funções já no display disponíveis pra você. No caso da Mini Educator, você pode programar ela pra função de tom, eu tenho um vídeo sobre isso, mas requer uma certa programação, no caso da Easy é um pouquinho mais fácil. Então eu vou mostrar pra vocês mais ou menos como que ela funciona, tá? Você tem aqui do lado o botão de liga e desliga aqui, tá? Então a gente vai ligar, pra ligar é só apertar esse botão, então, vamos ligar ela aqui. Ela tá ligada, vocês estão vendo que tá piscando aqui os botões 1D, tá piscando aqui 1D e 2D. Então significa que ela tá programada pra uso com 2 cães, tá? Se ela só tivesse um colar, esse só estaria piscando aqui o 1D, tá? No caso tem 2, 2D, se fosse 3, teria o 3D aqui e 4, 4D aqui. Então como eu falei, ela pode ser programada pra uso com até 4 cães. Pra ligar a coleira, a mesma coisa do caso da Mini, tá? Você vai procurar esse botãozinho vermelho aqui, aqui, você vai encontrar ele mesmo aqui no colar, tá? E a gente só vai encostar um no outro rapidamente e esse colar tá ligado. E agora, encostando aqui de novo, acho que já tava ligado, deixa eu ver. Pronto, agora tá ligado. Então agora eu tenho os dois colares ligados. A primeira coisa que a gente faz sempre, tá? Quando pega o colar, é ver onde a gente tá, tá? Então eu vou subir aqui de nível pro 4, só pra gente ver. Então esse botão daqui vai ser o S1, S2, S3 e S4, tá? Então S1 aqui vai ser o meu colar preto, tá vendo? S2 vai ser o colar vermelho. Como tá programado aqui, vocês vão ver, quando eu aperto o S1, vai aparecer a letra C. Então eu programei isso aqui pra estímulo contínuo, tá? Fiz a mesma coisa com o segundo colar, estímulo contínuo. Esses dois botões da frente, o S3 e S4, aqui eu programei pra função Tom. Então quando eu apertar isso aqui, vai ser o meu primeiro colar vai estar na função Tom, como vocês estão vendo a letra T aqui. E o segundo colar também programei na função Tom. Então eu vou mostrar pra vocês como é que vocês podem fazer essas alterações de programação aqui, tá? Então vamos lá. De cara, a gente tem as perguntas simples, né? Se você usar com dois cães e eu quero usar no contínuo, como eu tô usando aqui, como que funciona o Boost, né? O que que é o Boost? O Boost é uma função emergencial que você usa quando você tá trabalhando com cachorro e você não necessariamente quer mexer no dial e você quer dar um estímulo um pouco mais alto, uma correção numa situação específica. Então, quando você usa um colar com dois ou mais cães, normalmente essa função envolve apertar dois botões ao mesmo tempo. Então, no caso aqui, tá? Lembre que a preta é o S1, a vermelha é o S2. Então, a minha preta no estímulo normal aqui tá no 4, né? Então, ó, 4. O Boost pra ela eu apertaria primeiro o S1, segurava o S1 e depois segura o S2. Então, como que funciona S1, S2, tá? S1, S2. Você vai ver que ela vai mudar pro 9 aqui, tá? Então, significa o quê? Que tá ajustado pra... O estímulo que eu tiver no dial mais 5. Isso significa o quê? Eu ajustei pra 5. Vamos supor que eu quero mudar. Eu quero que seja menor. Eu quero que o meu Boost não seja o estímulo atual mais 5. Eu quero que seja o estímulo atual mais 2, por exemplo. Bom, pessoal, vamos falar de novo da questão... Vamos falar aqui da questão do Boost, né? Como eu tinha falado antes. Se você voltar na programação original de como ele tá mostrando aqui, no caso, tá em 2. Meu primeiro cachorro tá em modo contínuo. Segundo cachorro também. Pra eu ativar o Boost, lembre. Esse é o preto, então... Essa é a coleira preta, S1. Vou apertar S1 primeiro, segurar o S1 e apertar o S2 pra aparecer o Boost. Então, S1, S2. Vai aparecer C+. Meu Boost tá em 5. O contrário vale a mesma coisa. S2 primeiro, S1 tá em 5. Vamos supor que você queira mudar, né? Você quer que o seu Boost não seja o seu nível estimulado aqui mais 5. Você quer que seja o nível estimulado aqui, talvez, mais 2 ou 3. Pra fazer essa alteração, você tem que voltar pro 0. Colocar o colar na programação de momentâneo do M, tá? Então, a gente vai fazer assim. Colar 1, né? 1. Eu tenho aqui C. 1. Vou apertar aqui 1. Programar. Ó, vamos botar desse jeito pra ficar mais fácil pra vocês verem. Ó, P. Eu vou apertar até em C. Se eu apertar de novo, V. Se eu apertar de novo, T. Se eu apertar de novo, M. Então, como que eu fiz isso? Na lateral tem esse botão P de programação, tá? Então, você aperta primeiro o botão P. Depois, o botão correspondente ao colar que você quer programar. Então, vai ser P. E eu tenho aqui S1. Tá escrito S1. Tá no M. C. V. E T. Lembrando que M é estímulo momentâneo. C é estímulo contínuo. V, vibração. E T. Significa tom. Então, eu preciso botar no M primeiro, tá? Vou fazer a mesma coisa com o segundo colar. Então, botão P de programação. Aperta e segura. Segundo colar tá no C. Depois V. Depois T. Depois M. Então, aqui os dois estão no M. Vou voltar o meu nível de estímulo pro zero. E agora, eu vou apertar e segurar o primeiro colar, que é o preto, tá? Apertar e segurar. Apareceu pra mim agora aqui, tá vendo? Então, ele apareceu começando do 1. Eu vou programar aqui para 3, tá? Programar pro 3. E acabou. Então, apertei o S1 de novo pra finalizar. Então, pra gente testar. Se eu apertar, ele tá no estímulo 2 aqui. Se eu apertar, é momentâneo aqui, tá? 2. Se eu apertar S1 mais S2. S1, S2. Ele vai pro 6. Então, na verdade, eu tô em 4, tá? Tô no busto de 4 aqui. Vamos fazer no segundo colar, tá? Então, eu vou apertar o vermelho e segurar. Até começar a piscar. Começou a piscar, tá? 0,1. Eu vou botar aqui. Vou colocar 10. Só pra vocês verem a diferença. 10 e apertei de novo, tá? Então, aqui, se eu apertar aqui, tá vendo que é bem rapidinho o momentâneo, tá? Momentâneo. S2 mais S1 vai pra 20, tá? O de cima tá em 4. Então, se eu apertar S1 vai ser rapidinho. Aqui, 10. E 13, na verdade. Tá em 3, né? Então, só pra voltar ao normal. Eu gosto de deixar no 5 o busto. Não é uma função que eu uso bastante. Mas eu acho que 5 é o suficiente. Então, vamos zerar aqui de novo e voltar todo mundo pro 5. Então, eu vou apertar esse momentâneo de novo até começar a piscar. Começou a piscar. Vou subir para o 5. Esse dial é um pouquinho mais molinho do que o da Mini Educator. Então, tome cuidado pra vocês que não estão acostumados. Então, só pra gente testar. 5. 10. Então, agora, vamos fazer no segundo. Que é esse aqui. Então, só o botão S2 sozinho até parar. Até piscar. Pronto. E vou voltar pro 5. E ok. Agora, testando aqui também 5. E 10. Tá? Então, o busto é isso aí. Caso vocês tenham 3 ou 4 colares, o processo é o mesmo, tá? Eu tenho um tutorial aqui no canal sobre a 904. Que é esse mesmo modelo, só que pra 4 cães. E 4 coleiras. E no caso de 3 cães, a mesma coisa, tá? Vamos falar de função, tá? Como eu falei antes pra vocês, eu mexi um pouquinho aqui e acabei não entrando nesse assunto. Então, no display, vocês vão ver essas 4 letrinhas. M, C, V e T. Estímulo momentâneo, contínuo, vibração e tom. Quando você tem 2 cães, você pode programar 2 funções ao mesmo tempo, considerando que você tem 4 botões, tá? Então, aqui eu tô programada pra usar... No momentâneo eu vou até trocar, tá? Tá programado pro momentâneo nesse botão, que são os 2 botões pretos. Vão ser correspondentes ao colar preto, os 2 botões vermelhos correspondentes ao colar vermelho. Então, eu tenho nesse botão da direita o S1, estímulo momentâneo. E no botão S3 eu tenho um tom, tá vendo? Mesmo vale pro segundo colar. E aqui eu tenho um tom. Só que eu quero trocar. Eu quero estímulo contínuo, que é o que eu uso mais. E quero continuar no tom. Eu posso trocar pra contínuo e vibração. Vamos ver como é que é. Então, o que a gente faz? Eu quero mudar esse primeiro colar, né? Então, eu vou pegar aqui. Apertar aqui. Ó. S1, né? Vamos fazer com essa mão pra ficar mais fácil. S1, que é o colar preto. Vou voltar pra cá. Voltar pro zero, né? S1, eu tenho... Ó, então o processo é o seguinte. Volta pro zero. Botão P primeiro. Depois o S1, correspondente ao colar que você quer, tá? Então, voltei pro zero. P, S1. Tá em M. Eu quero passar pra C, tá? E o botão S3, eu quero mudar pra V. Então, eu vou botão P, programação primeiro, depois S3. Então, P... S3, tá em tom. Eu quero que seja vibração. Então, a diferença agora é... Vou subir de número pra vocês verem a diferença. Então, sempre volta... Sai do zero e volta pro zero, né? Então, agora eu tenho aqui estímulo contínuo e aqui vibração. Contínuo e vibração. No segundo colar eu tenho momentâneo e tom. Então, vamos mudar no segundo colar pra vocês verem também. De novo, volta sempre pro zero. Primeiro, P primeiro. S2 tá em momentâneo. Eu quero que vá pra contínuo. P primeiro. S4. Tá em T. Eu quero que vá pra V. Então, agora eu tenho o segundo colar em... Ó, subir pra gente ver. Aqui eu tenho estímulo contínuo. Aqui eu tenho vibração, tá? Então, eu vou voltar agora pra configuração original que eu gosto. Que eu gosto de usar... Eu quero usar o tom nesses botões da frente. Então, novamente eu vou voltar pro zero. E eu só vou mexer agora nesses dois botões que é o que me interessa. Tá? Então, P. P primeiro. S3. S3. Agora tá em tom. Se eu quisesse mudar... Às vezes, tá, gente? Pra só se confundir um pouco. Porque logo que você aperta o colar, não responde. Então, segura mais uma vez. Então, P, vou fazer no S4. P, S4. Tá em V. Vai pro T. Tá? Então, agora... Os meus dois botões da frente estão em tom. Os meus dois botões da lateral... Eu sempre esqueci de subir o volume. Subiu o nível aqui. E aqui eu subo, eu tenho o contínuo e contínuo. Pra quem tá acostumado, como eu, tá? A usar a Mini Educator aqui. O dial é aqui em cima. Então, parece ser um pouco mais manual, né? A gente tá acostumado a usar esse dial daqui. E os botões da lateral, às vezes, é meio confuso na hora de fazer essa mudança. Porque esse dial aqui é um pouco diferente, né? Ele é mais... Você acaba tendo que se acostumar a fazer as coisas com o dedo só, rapidinho, né? Então, eventualmente fica mais fácil. Mas é só uma questão de prática, tá? Outra função interessante pra mostrar pra vocês é a luz, tá? Da mesma maneira que na Mini você tem a luz dela aqui. Como que a gente ativa, né? Só que o botão desliga e desliga aqui. Você tem a luz que pisca e a luz fixa. Então, essa aqui é a luz que pisca. Tá vendo? E apertando de novo esse botão, a luz fixa. E mais uma vez você apaga. Aqui a gente tem a mesma função, tá? Então, pessoal. Falando da iluminação. É sempre legal, como eu fiz a comparação com a Mini Educator. Essa aqui tem a mesma função. Sempre lembrando que você vai ter que indicar qual dos colares você quer ligar a luz. Da mesma maneira que é lá. No caso, eu mostrei pra vocês aqui da Mini, que é de um colar só. Mas se fosse a 302, seria igual. Então, botão de liga e desliga, mais o botão de S rapidinho, correspondente ao colar que você quer ligar a luz. Então, eu vou apertar liga e desliga e o S1 uma vez. Eu tenho a luz que pisca. Liga e desliga. S1 mais uma vez. Luz fixa. Botão que liga e desliga. S1 mais uma vez. Desligo a luz. Agora, vamos fazer no segundo colar. Botão liga e desliga. S2. Luz fixa. Desliga. Então, de novo. Aqui vai ser a luz que pisca. Tá vendo? Mais uma vez. Luz fixa. Mais uma vez. Desliga. Então, sempre vai ser botão de liga e desliga primeiro, mais o S correspondente ao colar que você quer mexer. Sempre tudo muito rapidinho. Tá? Então, aqui. Liga e desliga. Liga e desliga S1 uma vez. Liga e desliga. Segura S1 segunda vez. Liga e desliga S1. Segura. Desliga. Liga e desliga S2. Pisca. Ó. Liga e desliga S2. Luz fixa. Liga e desliga. E acabou. Tá? Então, basicamente, as funções são essas. Tá? Esse é um equipamento super legal. Como eu falei. Ah. A nível de estímulo e nível de estímulo. Ele tem a mesma performance que a Mini Educator. Então, é só uma questão de funções um pouco diferentes. O carregador dele vai ser aqui atrás. Ele tem uma coisa diferente. Que ele tem... Ele vem junto com... Como se fosse uma chavinha USB. Que dá oportunidade pra vocês fazerem essa programação via computador. Especialmente pra quem tem um Windows. Tá vendo? Então, vocês vão ver que ele tem uma entradinha aqui, ó. Como se fosse... É uma entradinha USB pra carregador, tá? Então, na caixinha de vocês... Vocês vão ter... Esse adaptadorzinho aqui... Vai vir pra vocês. É uma chavinha USB, tá? Vocês podem usar pra fazer a programação pelo computador. E colocar no colar. Eu gosto de fazer manual, tá? Algumas pessoas já falaram que, de repente, pra alguns modelos, por alguma razão, não funcionou. Então, eu prefiro fazer manual. Então, o carregador dele, numa ponta, vai ser USB mesmo, tá? Na outra ponta, vai ser isso aqui. Pra vocês adaptarem numa tomada. E o adaptador de vocês é esse aqui, tá? O carregador. Então, uma das pontas vai entrar aqui. Outra pontinha USB vai entrar no colar. E aí, você tem... O carregador aqui. E o adaptadorzinho. Pra você carregar as três unidades ao mesmo tempo, tá? Junto com o colar, vem as coisas normais que vocês sempre veem. Que são... Essa chavinha aqui, que é pra você, se precisar modificar os pontos de contato, caso vocês tenham cães com pelos mais longos, eles vêm com pontos de contato extra, tá? Um par pra cada colar. Então, se vocês têm, por exemplo, golden, chao-chaos, berneses ou cães com pelo mais longo, é só fazer essa alteração aqui. Com essa chavinha, vocês conseguem tirar, tá? E aí, vocês têm a fitinha normal, que é pra prender aqui. Se vocês quiserem usar isso aqui no pescoço, né? Como eu normalmente uso, vocês venham fazendo isso nos vídeos. Então, isso aqui é um colarzinho pra vocês colocarem. E ele também vem com adaptadorzinho pra clipe de cinto, que é esse daqui, tá? Vocês podem prender no cinto de vocês, caso quem queira usar, sim. Eu prefiro usar com o colarzinho no pescoço. Então, basicamente, é isso. Ela vai vir com... Ela vai vir com um manual de instrução, uma garantia. Inclusive, eles vêm... Dentro da caixa, eles vêm falando sobre possíveis reações alérgicas que alguns cães têm por conta do metal dos pontos de contato, tá? Pra cães que têm essas alergias, vocês podem pedir pontos hipoalergênicos. São pontos de contato diferentes, feitos de titânio, que é de um material que facilita pra cães que têm predisposição a dermatitis e coisas desse tipo, tá? Mas é um equipamento maravilhoso. Eu gosto bastante da Easy. Tem muita gente que prefere que só usa a Easy, né? Eu, na verdade, acabo usando mais a Mini, porque até por ela ser mais acessível, é mais fácil, né? Pra iniciante, quem nunca usou, ela é menos confusa, porque ela tem menos botões. Mas a Easy é um excelente equipamento também. Principalmente pra quem quer... Quem tem dois ou mais cães e quer fazer tudo com controle só. Eu acho que só requer uma questão de adaptação com controle e com as funções. Muita gente, às vezes, se confunde no início. Mas é só uma questão de prática. Mas é um equipamento fenomenal, tá bom, pessoal? Se vocês tiverem dúvida em relação a esse equipamento, funções, como parear um novo colar, deixe aqui nos comentários desse vídeo, que vai ser um prazer responder pra todos vocês, tá bom, pessoal? Beijo enorme, a gente se vê em breve, no próximo vídeo.